Filho, não. Amor, não, amor. Você não pode ser sapo. Vamos, catar-se. Você pode fazer isso. Sim, bom trabalho. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah! Damn boy, he's thick! Boy, that's a thick ass boy! I was in the third grade. People treated me like a criminal. Because I can't! Oh! Não! Pah! Sorry. Oh! Eu vou pegar. Vou pegar o que você está. Eu vou pegar. This is top 5 dogs I would pet besides my dog One None because you the homie bean Get me up bro Get me up Two Oh Oh O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. ooooh do you not like it? ooooh ooooh do you not like it? do you not like it? do you not like it do you not like it? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?